Vou suspender aqui por cinco minutos. ...anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater os direitos humanos sobre a perspectiva do Estatuto da Igualdade Racial de Minas Gerais e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Quero convidar a Lígia Olímpio de Oliveira Rodrigues, que é defensora pública e aqui está representando a nossa Marolinta Dutra, que é presidenta da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais. Quero convidar a Luana de Souza, que é coordenadora nacional da Juventude da CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras. Quero convidar a Ayana Odara de Brito, que é assessora na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem e é integrante do Nizinga, coletivo de mulheres negras. Quero convidar José Eustáquio de Brito, que é professor da Universidade Estadual de Minas Gerais. Palmas merecidas para o professor José Eustáquio, mas acho que as mulheres também merecem palmas. Eu quero convidar a Tainá Laís da Silva, advogada e coordenadora, co-coordenadora do ALAFIA, Grupo de Pesquisa e Extensão em Direito, Estado e Relações Raciais da UFMG. E convidar, e já agradecer muito pela presença, uma alegria recebê-la aqui na nossa cidade, Matilde Ribeiro, que é professora, doutora, adjunta da Unilab e que foi nossa primeira ministra da Igualdade Racial, construiu o Ministério da Igualdade Racial. Então, muito obrigada, ministra, pela presença. Gente, também está convidado para a nossa reunião o senador Paulo Paim, que tem acompanhado os trabalhos em Minas Gerais na construção do Estatuto da Igualdade Racial. Ele, eu sei que ele encaminhou um vídeo, mas parece que a gente estava com dificuldade de colocar esse vídeo no ar. Então, enquanto a nossa equipe técnica tenta resolver essa questão, vamos iniciar os trabalhos. E eu vou passar, então, inicialmente, para a doutora Matilde Ribeiro, para as suas considerações. Bem, boa tarde a todas as pessoas. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui, presentes, a que estão nos ouvindo de maneira indireta. É um prazer estar aqui, novamente, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Tem algum tempo que eu não venho aqui nesta casa, acho que bem uns dez anos, quase, aqui na Assembleia. Andou caindo neve por aí. Isso não é nenhum problema. Mas, eu, com muito prazer, aceitei o convite da deputada Macaé, que é uma figura muito importante, não só aqui, no Estado de Minas Gerais, mas no Brasil todo, considerando o seu papel como educadora, como ativista na área educacional. Nós somos parceiras aí já há bastante tempo. E eu aceitei, então, o convite para estar aqui, para trocar umas ideias aqui com vocês, tendo em vista a importância de nós pararmos para refletir sobre este momento político que nós estamos vivendo, rever as nossas andanças no mundo da política, as nossas construções, e também redesenhar o caminho. Então, eu vou aqui trazer duas ou três ideias sobre o aprendizado que eu tive como ministra na construção das políticas de promoção da igualdade racial no Brasil, mas também falar do lugar onde eu sempre estive, já há bem mais de 40 anos, como militante, como ativista do Partido dos Trabalhadores, do movimento negro, o processo de organização das mulheres negras e também das mulheres no Brasil. e, atualmente, como professora, vai para 10 anos que eu atuo como professora na Unilab. A Unilab é uma universidade relativamente nova, ela tem 13 anos e tem uma peculiaridade que a diferencia das outras universidades federais no Brasil e que vale a pena, agora, no início, trazer essa referência. A Unilab, ela foi criada no final do segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está no terceiro. E ela responde a alguns pré-requisitos importantes da democratização da educação no Brasil. Uma delas é a interiorização. A Unilab está no estado da Bahia e do Ceará e, nesses dois estados, ela fica duas horas da capital. Isso como parte do projeto. E, nos dois estados, também, buscando responder de maneira simbólica a uma questão muito importante para que o Brasil se atente e passe a atuar no sentido da superação das desigualdades raciais. Redenção no Ceará foi a primeira cidade que promulgou a abolição da escravização quatro anos antes da Lei Áurea. Então, foi em 1884. Foi a primeira cidade do Brasil. E isso no Ceará, que é um estado que dizem não ter negros. Então, isso é uma contradição com a própria história de luta e de conquistas. E, na Bahia, a Unilab fica em São Francisco do Conde, que, do ponto de vista estatístico, é a cidade de maior contingente de negros da Bahia. Então, atuar no campo antirracismo e ante qualquer forma de opressão é uma missão curricular da Unilab e, combinando também com a construção de uma relação efetiva com os países de língua portuguesa, uma cooperação. Os países oficiais de língua portuguesa são oito. E, entre os oito, cinco são africanos. Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Então, nós recebemos alunos desses países e os alunos recebem bolsa do governo brasileiro, como todos os estudantes brasileiros estudarem aqui, com o propósito de formar mão de obra crítica e especializada para atuar nos seus países de origem e também no Brasil. Bom, comecei por aí para dizer, afirmar uma questão que é muito importante. Eu imagino que as demais pessoas que vão falar falaram de dados aqui do Estado, situações específicas aqui do Estado, que eu, à distância, conheço alguma coisa, mas não conheço a fundo. Então, não vou chover molhado, uma vez que tem expertise aqui para isso. Mas eu vou falar três coisas em torno da construção das políticas públicas e da reação histórica da resistência ao racismo, ao machismo e à ausência de direitos, considerando ser o campo dos direitos humanos um grande guarda-chuva que orienta para que todas as políticas públicas voltem-se à garantia de direitos fundamentais, como acessos às instituições, direito a bens e serviços, direito a desfrutar dos resultados da economia dos países e assim por diante. Para isso, tem a Convenção Internacional dos Direitos Humanos, tem documentos intermediários regionais e tem a nossa própria Constituição e a nossa Constituição considerada como uma Constituição cidadã é uma das mais prestigiadas no mundo como sendo uma das mais democráticas, embora nós tenhamos ainda muito a desenvolver enquanto tirar o que está escrito do papel para colocar na vida. Mas, dentro da Constituição, tem lá a indicação para todas as áreas da vida pública nesse país e eu vou destacar aqui três. Uma delas, a educação. Nós vivemos historicamente nesse país a construção de uma estrutura de ensino que, embora tenha o carimbo como democrática, efetivamente não é. Nós temos um índice de analfabetismo muito alto, nós temos uma evasão que não é evasão, deve ser considerada muitas vezes expulsão ou exclusão de boa parte da população brasileira, dos jovens, rapazes e moças, crianças e adultos do sistema de ensino. Oficialmente, nos documentos, nós vamos encontrar a palavra evasão, que significa deixar de estar. Mas, do ponto de vista sociológico, político, do ponto de vista crítico, nós temos que entender que esta evasão é embasada pela ausência de condições de direitos iguais das pessoas desfrutarem das instituições de ensino. Então, quanto mais nós avançarmos nessa compreensão e agirmos para barrar esta condição, nós estaremos contribuindo para que a educação seja efetivamente democrática e que os nossos, a população pobre, a população negra, indígena, as mulheres e adultos que não tiveram oportunidade nas datas certas de estudar, possam fazê-lo como um direito constitucional. e esta educação que exclui na entrada, exclui também na permanência e não contribui efetivamente para a saída. nós temos leis que atualmente criam condições de alteração desta realidade de exclusão. Essas leis não foram geradas apenas pelo impulso de legisladores ou de executivos nos seus postos. Estas leis são resultados de processos de luta da população brasileira e nós podemos denominar aqui alguns exemplos muito importantes como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que foi construído, efetivado em 1990 e é uma peça institucional extremamente importante para a garantia de direitos desde a infância. isso vai combinando com outros instrumentos educacionais que nós temos pela frente e eu chamo aqui atenção para a realização que será agora em 2014 da Conferência Nacional de Educação que é um espaço de atuação em que governos e sociedade civil se juntam para debater, refletir, reformular o sistema educacional brasileiro que, a partir de uma declaração final desta conferência, incide no plano nacional de educação e desenha o que acontecerá para os dez anos próximos. Então, é um espaço extremamente importante que, a partir da ação desta casa legislativa, somando com os movimentos sociais, somando com as universidades e com tantas outras instituições democráticas, nós podemos fazer valer direitos. um outro exemplo que eu quero citar tem a ver com uma luta para a frente, que é a campanha por uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. É muito importante que nós façamos irradiar a fotografia do que é o Supremo Tribunal Federal. São 11 vagas para ministros e ministras, o Supremo Tribunal Federal, ele tem a função de zelar pela efetivação da Constituição brasileira, fazer valer o que está lá na Constituição, em âmbito jurídico, e, historicamente, apenas entre 11 pessoas que ocupam as cadeiras, que ocupam as vagas, historicamente, apenas uma pessoa negra ocupou uma vaga no Supremo e três mulheres, três mulheres não negras. Isso ao longo da história. O Supremo Tribunal Federal, ele tem 135 anos, ele tem, se não me falha a memória, 135, muito próximo disso, ele tem praticamente a mesma idade da Lei Áurea. No entanto, vejam bem, a Lei Áurea aconteceu e, até hoje, a população negra carece, necessita de atenção efetiva do Estado brasileiro a partir dos seus direitos, que não são executados. e, no Supremo Tribunal, essa situação reflete, uma vez que, repito, em 11 vagas, ao longo da história, apenas três mulheres ocuparam e um negro. Então, a campanha pela indicação para uma mulher negra no Supremo, aliás, não só uma, mais do que uma, negra, se nós formos considerar que nós somos a maior parte da população, cabe mais de uma pessoa negra. Essa campanha não é uma campanha na ordem do mimimi, da reclamação, não, parte de uma constatação histórica de que espaço de poder é espaço para ser ocupado não apenas por um tipo de ser humano, não apenas os homens negros, adultos, engravatados, desculpe, os homens brancos, adultos engravatados. A Constituição fala sobre a importância da representatividade, a importância de não caracterizarmos as pessoas, discriminarmos as pessoas por sexo, raça, região, etc, etc. Então, nós não estamos falando nada que não seja direito. e, por último, eu quero reforçar a iniciativa aqui das deputadas negras de criarem a bancada das mulheres negras, considerando o seguinte, basta cada um daqui, depois, ao sair, se não fez ainda, fazer o exercício de olhar o portal das fotografias de quem já esteve legislando aqui nessa casa, ou quem foi presidente, e aí tem que falar no presidente no genérico, porque, em geral, as mulheres, as presidentas, que deveriam ter, não existiram ao longo da história. Então, o painel de fotografias retrata o mesmo quadro do Supremo Tribunal Federal, homens brancos de mais idade engravatados. esta lógica nos exclui e, justamente por isso, é muito importante a iniciativa aqui das mulheres negras de criarem a bancada estadual das deputadas negras de Minas Gerais, a criação do Estatuto da Igualdade Racial e essas duas ações somando ao que já existe em âmbito federal. O Estatuto Nacional da Igualdade Racial passa a existir efetivamente a partir de 2010, mas, antes disso, tramitou por mais de duas décadas, enquanto construção vai e vem, vai e volta. O próprio senador Paulo Paim tem uma fala que nos alimenta, porque, quando o Estatuto Nacional foi aprovado, foram retiradas várias proposições do movimento social que faziam importância e uma delas foi o Fundo para a Igualdade Racial. Então, houve um certo sentimento de revolta, tal. O senador Paulo Paim disse publicamente, lá estão cravadas conquistas nossas, outras tantas virão, e não existe lei perfeita, existe lei aprovada, e a lei, quando aprovada, pode ser mudada. a ideia de que a luta continua. Então, o Estatuto Nacional já existe desde 2010, esta semana foi aprovada oficialmente a bancada negra na Câmara Federal, então, isso tem que, sem dúvida, repercutir pelos estados, porque é a soma de tudo isso que nos dá força de maneira institucional e nos colocam caminhos para a luta. Por último mesmo, eu vou repetir o que eu falei na sala anterior, na conversa, porque a gente sempre tem que pensar, e aí, chegamos até aqui, o que mais? É exercício de quem atua para mudanças, pensar desafios. Então, eu falei de cinco desafios, eu vou ser bem breve aqui. O primeiro, organização social nacional de ponta a ponta para garantir a continuidade da lei 12.990. A lei 12.990 de 2014 é a que passa a garantir cotas nos concursos públicos. E existem muitas, muitas, muitas estratégias que têm que ser adotadas para isso. Mas o fundamental é considerar que, em junho do ano que vem, expira essa lei, ela deixa de existir, está escrito no texto que ela deverá deixar de existir dez anos depois. A lei de cotas nas universidades, a batalha foi vencida, a guerra ainda não, porque ainda há contrariedade as ações afirmativas e a política de cotas. Mas a batalha está vencida, ela torna-se permanente e segue. A 12.990 precisa de investimento. Segundo a questão, não diz respeito ao legislativo, mas o legislativo incide, que é a política pública brasileira ter como ponto focal o combate à pobreza e à fome. Porque, se já existia antes, depois da pandemia e de quatro anos de massacre que nós tivemos, aumentou assustadoramente a fome e a pobreza. A terceira questão, a representatividade, que nós já falamos aqui. A outra questão, colocar em prática o que já existe. Nós temos leis para caramba. que garantem direitos sociais, direitos econômicos, direitos raciais, direitos humanos. Então, nós temos que continuar lutando para garantir a lei 10.639, que obriga o ensino da história e cultura africana no ensino brasileiro, a 11.645, que vale o mesmo para os indígenas, a 12.711, que acabou de passar por uma vitória, mas nós temos que lutar não apenas pelo ingresso, pelo acesso, mas pela permanência e pelo que acontece depois. Enfim, pôr em prática o que já existe. A luta fundamental é por isso. E, por último, dar-se conta, as instituições se darem conta que nós temos um novo instrumento que não é nosso conhecido, um instrumento que garante direitos, que é a Convenção Interamericana contra Todas as Formas de Discriminação Racial. Esta convenção, ela começa a ser elaborada ainda na primeira gestão do presidente Lula. O Brasil incidiu muito para que essa convenção fosse construída. Ela foi assinada agora, no fechar das luzes do governo anterior, e ele foi obrigado a assinar, não foi porque quis, não, porque é uma convenção que é progressista, que é, abre canais de direitos e soma-se à nossa Constituição. E ela passa a existir por uma avaliação de que a convenção internacional, que é de 1965, já estava ficando defasada e também tinha um modelo europeizado, pouco valorizando a nossa realidade brasileira. Então, é um instrumento que está aí para ser utilizado por nós, nós temos que ativá-lo, isso, o movimento social tem papel, o legislativo tem papel, as universidades têm papel nisso, ativar esse instrumento para somar a nossa Constituição para garantia de direitos humanos com recorte racial, de gênero, LGBT e por aí afora, pessoas com deficiência e tantas outras questões que dizem respeito à população e, gente, é para brilhar e não para morrer de fome. Muito obrigada. muito obrigada, ministra Matilde Ribeiro, se agradecer mais uma vez pela presença aqui em Minas Gerais. Quero saudar doutor Maxinei Gonzaga, que é defensor público do Estado de Minas Gerais. Muito obrigada por sua presença. passar a palavra para a deputada Ana Paula Siqueira. Ana Paula, deputada Ana Paula, junto com a deputada Leninha, deputada André de Jesus, nós somos o bloco das parlamentares negras da Assembleia e que estamos à frente dessa agenda de construção do Estatuto da Igualdade Racial. Isso aí, gente. Boa tarde a todas, a todos, todas as pessoas que estão nos acompanhando. Quero saudar aqui na pessoa da nossa querida companheira Macaé Evaristo, que é a nossa liderança da bancada feminina da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e que, de forma muito propositiva, nos reuniu, as deputadas negras da Casa, num conjunto e num esforço para que possamos e que pudéssemos apresentar a proposta da elaboração do Estatuto da Igualdade Racial que vem sendo construída a muitas mãos, passando aí pelas várias políticas públicas do nosso Estado, discutindo a implementação das políticas, fiscalizando, incidindo na questão do orçamento. Então, é muito bom a gente também ter esse espaço de discussão e esse foco de um estatuto que é tão importante para todos nós. Eu queria dizer que é uma alegria muito grande poder ouvir aqui a ministra Matilde, a gente estava conversando ali um pouquinho, não é, ministra? E eu vi a lucidez que ela traz para a gente, todas as perspectivas do recorte de raça, de gênero. Vou fazer aqui também uma pegada aqui na parte territorial, nós não podemos deixar de trazer aqui a evidência e a necessidade de um olhar atento às nossas periferias, que é onde também boa parte da população preta, negra do Brasil está, sobretudo aqui no estado de Minas Gerais e aí eu trato das periferias na perspectiva urbana, mas chamo também a atenção para os grandes rincões de Minas Gerais, para as áreas rurais, onde nós também temos que ter um olhar atento, sensível, preocupado, comprometido, porque a população preta, negra nesses territórios vem sofrendo muito, as mulheres em especial, extremamente impactadas com as diversas realidades de violências e aí nós estamos falando de violência doméstica e familiar, mas também da falta de estrutura de serviços básicos como saneamento, água e luz e tudo isso compromete a perspectiva de uma vida digna. Eu falava com a ministra e você bem sucinta aqui, gente, porque nós temos uma mesa aqui bastante repleta, muitas pessoas que eu gostaria que pudessem também ficar à vontade para participar, contribuir nessa audiência aqui, mas eu queria destacar um aspecto muito relevante que eu discutia com a ministra, ela falou da questão da representatividade e representatividade é importante sim, é tão importante que muitas vezes a gente deixa de focar em algo muito exitoso que aconteceu aqui no Estado de Minas Gerais. Em 2018, nas eleições estaduais, nós elegemos pela primeira vez na história do nosso Estado que completou 300 anos, mulheres negras para representar aqui na Assembleia Legislativa de Minas. naquela ocasião elegemos eu, deputada Andréia e deputada Leninha. Passamos um mandato extremamente desafiador porque esse espaço não era acostumado a nos ter aqui ocupando estas tribunas e a tribuna da Casa. Então, foi bastante desafiador corpos de mulheres pretas ocupando esse espaço e protagonizando porque não foram só simplesmente parlamentares. Foram parlamentares que tiveram a coragem e, sobretudo, o compromisso de tirar da invisibilidade uma grande parcela da nossa população. E aí, Macaé, eu falei com a ministra que nós conseguimos o grande feito que foi além de reeleger as três então, primeiras mulheres negras da Casa trazer mais uma que é a Macaé. E para quem acompanha o processo eleitoral, gente, André, você que está aí na militância há muito tempo, companheiro de movimentos sociais, nós sabemos que é muito difícil vencer uma eleição. Mas permanecer nesse espaço é ainda mais difícil. E as mulheres negras da Assembleia Legislativa de Minas Gerais conseguiram esse feito, reeleger e trazer mais uma. é sinal de que nós estamos no caminho certo. E é esse o compromisso que eu quero renovar aqui com vocês, colocando o meu mandato, o nosso mandato, todas as nossas construções à serviço e à disposição de tirar cada vez mais a nossa população da invisibilidade, fortalecer as nossas lutas, fortalecer através das políticas públicas. É por isso que nós estamos aqui, inclusive, manifestando contra o regime de recuperação fiscal apresentado por esse governo, porque ele sucateia as políticas públicas e nós sabemos que o nosso povo precisa da mão do Estado para ter dignidade. Então, fica aqui renovado o nosso compromisso, o compromisso da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, para que nós possamos cada vez mais nos fortalecermos, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente também, que eu coordeno aqui na Casa Ministra, fazendo ali todo o debate, discussão e fortalecimento do ECA e das políticas públicas que vão cuidar das gerações que vão nos suceder. E nós esperamos que na próxima legislatura nós tenhamos as quatro reeleitas ou ocupando outros espaços no Estado de Minas Gerais e no Brasil e que tenhamos mais de vocês aqui na mesa conosco. Boa tarde a todos. Gente, a nossa presidenta da Assembleia Legislativa, a deputada Leninha, ela está chegando, e a deputada Andréa de Jesus mandou aqui uma carta que eu vou ler depois da Lígia Olímpio de Oliveira Rodrigues, que é a nossa defensora pública e que aqui representa a Marolita Dutra. Muito bem. Gente, nós vamos contar o tempo só para a gente dar uma organizada aqui, porque a gente sabe que todo mundo aqui que está nessa mesa está cheio de compromisso. Então, sete minutos para cada um e eu vou pedir o pessoal para contar o tempo. Está bom? Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento inicialmente a mesa nas pessoas das deputadas, essas mulheres arretadas que me inspiram todos os dias. Ana Paula, deputada Macaé, vou falar também da Leninha e da Andréia, que são inspirações para nós, mulheres e mulheres negras, principalmente. Bom, como me foi dado sete minutos e eu estava pensando que teria 15, eu vou abreviar, então, minha fala, porque acredito que tem muitas falas muito mais importantes, inclusive. Cumprimento meu querido amigo e colega Maxi Ney. Estou aqui representando a doutora Marolinta, presidenta da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais. Eu trouxe aqui alguns recortes que eu penso na condição de defensora pública que sejam importantes refletirmos em termos de estatuto de igualdade racial. Falando sobre saúde, nós temos que entender que o racismo é um determinante social que diminui o acesso à saúde das populações negras e indígenas. Ele determina as condições de vida da criança, os anos de escolaridade da mãe, local que nasce, conforme explica a pesquisadora Poliana Rebouças. Trouxe aqui dados importantes segundo uma pesquisa da Rio Cruz, crianças negras têm 39% mais chances de morrer antes de 5 anos e morrem por diarreia, pneumonia e má nutrição. Repito, diarreia, pneumonia e má nutrição. Só para lembrá-los, estamos em 2023. Com toda tecnologia científica, nós temos crianças negras morrendo por pneumonia, diarreia e má nutrição. Isso significa que a morte na primeira infância tem corpo. Ainda, um outro recorte que faço e foi muito bem trazido pela deputada e pela nossa querida ministra, falando de pobreza. de acordo com o IBGE, enquanto pretos e partos representam 56% da população, a proporção desse grupo entre todos os brasileiros abaixo da linha de pobreza é de 71%. Já a fração de brancos é de 27%. Quando olhamos os números da extrema pobreza, a discrepância quase triplica. 73% são negros e 25% são brancos. Ou seja, a pobreza e a miséria têm cor. Falando de educação, muito bem abordado também pela nossa ministra, segundo o IBGE, a taxa de analfabetismo entre pretos e pardos caiu em 2022 para o menor nível, 7,4%. Isso foi histórico. Mas ainda é mais do que o dobro da registrada entre brancos. Em 2022, dos jovens de 14 a 29 anos fora da escola, 70% eram negros e 28% brancos. As chances de um jovem preto ou parto de 20 a 24 anos estar fora da escola sem terem concluído o ensino médio é de 55%, é 55% maior do que a de um jovem branco. Concluindo, o analfabetismo e a evasão, melhor traduzido por expulsão, escolar, também tem cor. Ainda sobre educação. Apesar de que, enquanto o Brasil tenha, a maior população negra do mundo fora da África, 56,2% da população é negro ou parda, a base nacional comum curricular é a base de referência obrigatória para a elaboração dos currículos escolares e propostas pedagógicas para a educação infantil, ensino fundamental e médio, só conta com um item referente ao ensino da história afro-brasileira, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Havia duas leis que obrigavam o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena no ensino fundamental e médio e elas foram derrubadas pela reforma do ensino médio em 2017, ficando a cargo desse Banco Nacional Comum Curricular. Não sei vocês, mas, para mim, quando criança, era tão difícil entender por que o lápis de cor cor da pele tinha uma cor completamente diferente da minha. Com relação à religião e intolerância religiosa, em 10 de abril de 2023, num município mineiro, um município mineiro emitiu alvará de funcionamento à tenda um bandista com as seguintes restrições, aspas, som de ataque mais baixo, proibido bebidas alcoólicas, proibido linha Exu, impede entrada de menores de 14 anos e impõe encerramento de cerimônias do terreiro às 21h50. Ataques a grupos de Congado, muito bem sabe, a deputada, durante desfile do Triângulo Mineiro. Falando sobre violência, já estou indo para o final, viu, deputada? Nos últimos 40 anos, tem se assassinado no Brasil, tem se assistido no Brasil uma epidemia de violência. E, paralelamente, a incapacidade do poder público para lidar com esse grave problema de modo eficiente. O Brasil está entre os países mais violentos no mundo. entre 80 e 2019, o país teve uma média de 40 mil homicídios por ano, resultando em pelo menos um milhão e meio de brasileiros assassinados. Pois bem, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, 408.605 pessoas negras foram assassinadas no Brasil na última década. 72% de todos os homicídios foram de negros. Enquanto homicídios de pessoas brancas caiu, 26,5%, os de pessoas negras cresceu, 7,5%. A cada 100 pessoas assassinadas no Brasil em 2021, 78 eram negras. Negros foram 84,1% dos mortos pela polícia e 67,7% dos policiais assassinados. Negros representam 67,5% da população prisional em 2021. Mulheres negras representam 62% das vítimas de feminicídio, 70,7% das vítimas das demais mortes violentas intencionais, 52,2% das vítimas de estupro de vulnerável, 43,3% vítimas de todas as formas de assédio. Com relação ao sistema de justiça, muito bem trazido pela nossa ministra. O perfil racial do réu processado por tráfico de drogas. E aqui eu trouxe o recorte do tráfico de drogas. Uma, porque é meu objeto de estudo e aqui cumprimento meu orientador, professor José Eustáquio, mas é onde eu, como defensora pública criminal, mais vejo a crueldade do racismo legitimado pelo sistema de justiça. E também, em outubro de 2023, houve aí uma nota técnica do IPEA que trouxe dados muito importantes a serem refletidos na elaboração desse estatuto. A raça constitui uma variável relevante para a compreensão dos processos de criminalização secundária por tráfico de drogas. Tanto no sentido de que o fato de uma pessoa ser negra aumenta a probabilidade de criminalização, quanto no sentido de que a pessoa ser branca atua como proteção a essa mesma imputação. No universo de réus processados, predominam pessoas jovens, 72% até 30 anos, sexo masculino, 86%, baixa escolaridade, 67%, não concluiu o ciclo de educação básica, jovens negros com menos de 30 anos correspondem à metade dos réus, o que indica que a criminalização por tráfico de drogas recai com preponderância nessa parcela da população. A maior proporção de réus negros entre aqueles presos em decorrência de patrulhamento, abordagem policial, o tido baculejo, vou finalizar, com base em comportamento suspeito, também tem o protagonismo negro. A maior população dos réus negros entre aqueles presos em via pública no Brasil e no Nordeste e Sudeste também tem predominância negra. Menor proporção de réus negros são presos a partir de uma investigação anterior. Menor proporção de réus negros são presos a partir de mandados de busca e apreensão ou mandados de prisão. Isso demonstra o perfilamento racial naturalizado na nossa persecução penal, principalmente do tráfico de drogas e legitimado pelo nosso sistema de justiça. Daí a importância da representatividade. E partindo, então, para o final, com esses exemplos, esse recorte que fiz, que acredito que, pelo menos na atuação como defensoria pública, é importante a reflexão. Digo a vocês que a defensoria pública é muito mais do que a instituição que promove direitos humanos. É a instituição, principalmente no sistema de justiça, que projeta a voz dessas pessoas. Todos os dias, nós brigamos para projetar a voz dessas pessoas. a cada audiência, a cada atendimento, a cada grito, somos voz bem minoritária no sistema de justiça, somos vítimas de chacotas, mas é esse o nosso papel. Então, saibam vocês a importância que é para a defensoria pública termos mais um instrumento de proteção e de efetivação da igualdade, para que todos os corpos, independente da cor, tenham efetivamente, genuinamente, o mesmo valor. Então, contem conosco. Muito obrigada, doutora Lígia. Eu vou ler a carta da deputada Andréia. Presidenta, pela ordem. Só peço aqui, gente, desculpas. Eu vou precisar me ausentar aqui um minutinho, que a gente já tinha uma outra reunião marcada no TCE. E vou continuar acompanhando aqui as discussões e depois a gente vai reunir tudo isso na compilação do nosso trabalho. Tá bom? Boa tarde a todos, bom trabalho. Obrigada, deputada Ana Paula. Deputada Andréia de Jesus, então, encaminha a comissão. Quero cumprimentar as parlamentares, agradecer e parabenizar a deputada Macaé pela condução da reunião da audiência de hoje na Comissão de Direitos Humanos, que é mais uma das atividades que, em conjunto com as deputadas, Leninha, Ana Paula, temos realizado sobre a questão racial de que trata o Estatuto Mineiro da Igualdade Racial. É uma atividade que também inaugura nosso Novembro Negro na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, que tenho muita honra e compromisso em presidi-la. E é muito simbólico e uma satisfação imensa poder começar o Novembro Negro recebendo nossa ex-ministra da Igualdade Racial, doutora Matilde Ribeiro, a quem mando o meu afetuoso abraço daqui de Cuba, de onde retorno amanhã, com a bagagem cheia de conhecimento sobre a cultura cubana, uma cultura irmã, porque tem as nossas mesmas raízes ancestrais. Desejo a todos e todas uma ótima tarde de trabalho. Então, registrando aqui as palavras da deputada Andréa de Jesus, que é presidente dessa Comissão de Direitos Humanos. Passo a palavra para Luana de Souza, que é coordenadora nacional da Juventude da CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras. Só um minuto antes, Luana, eu queria só falar para a doutora Lígia, doutora Lígia, que essa questão que a senhora traz da segurança, nós teremos a oportunidade de aprofundar mais esse tema, já está aqui registrado, que a senhora está nesse estudo, quando formos fazer audiência na Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Porque, só para as pessoas entenderem, gente, nós protocolamos um PL inicial do Estatuto da Igualdade Racial para que a gente possa oficialmente abrir os trabalhos na Casa. Então, ao longo desse ano, nós estamos fazendo algumas audiências públicas, fizemos uma audiência pública em Montes Claros, estamos fazendo aqui essa audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, constituímos uma frente de parlamentares negros e negras, articulando, não só aqui na Assembleia Legislativa, mas vereadores e vereadoras no Estado. E a ideia é que, no próximo ano, a gente tenha seminários legislativos. Porque o debate do Estatuto da Igualdade Racial, ele não pode ser um debate que também aconteça só aqui, por mais que a gente alcance Minas Gerais por meio da TV Assembleia. Então, a ideia é que a gente possa percorrer todas as regiões do Estado e, uma vez coletado todo o debate, a gente possa, e sim, apresentar um substitutivo que passará a tramitar na Casa. Então, temos tempo ainda, vamos poder aprofundar temas, teremos sobre educação, sobre saúde, cada uma dessas temáticas, porque tem pontos que são muito importantes e que é muito fundamental também que a gente consiga aprofundar nos dados do nosso Estado. Essa é uma primeira questão, porque, no geral, a gente tem dados nacionais, mas, quando a gente pensa do Estado de Minas Gerais, é muito difícil, sabe? A gente, vamos dizer assim, apurar tais dados. Então, esse esforço é um esforço, eu acho que não só da Assembleia, mas é muito importante ter aqui a presença da Defessoria, porque nós precisamos dessa articulação de toda a rede para que a gente possa avançar com o nosso estatuto. Então, Luana de Souza, a palavra está com você. Bom, boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar a mesa em nome da Macaé, que eu falo que ela é meu espelho vivo. A gente sempre tem pessoas que são referências para a gente, que a gente quer ou fazer igual ou seguir o mesmo caminho. E, na presença da Matilde também, que sempre será nossa ministra. Eu lembro que, quando eu era criança, alguns sinais de semana eu passava em Brasília porque minha mãe trabalhava na CEPI. E aquele prédio era enorme para mim. Então, correr lá dentro e hoje entender que o espaço que eu estava correndo era um espaço de muita luta para a gente conseguir depois acessar a universidade, acessar hoje os cargos que a gente ocupa, é muito feliz para mim nesse sentido. Mas, falar um pouco de quem eu sou, sou Luana de Souza, sou daqui de BH, sou uma cria viva do movimento negro e de mulheres do movimento negro. Minas Gerais tem o prazer de ter as maiores militantes do movimento negro, como Nilma Lino, Lélia Gonzalez, Macaé e todas as nossas deputadas estaduais, a nossa deputada federal também da Andara, mas falar que essa agenda com o Estatuto da Igualdade Racial é muito importante para garantir os direitos da população negra do Estado de Minas Gerais. Se não existisse, inclusive, o Estatuto Nacional, hoje, talvez nós não estivéssemos aqui, pensando pelo ponto de vista que o Estado é totalmente omisso a tudo que acontece contra nós, no processo de violentar, no processo de excluir e no processo de determinar mesmo para onde que a gente vai e qual lugar que a gente ocupa. A nossa cor da pele vai decidir se a gente vai viver ou morrer, a nossa cor da pele vai decidir se a gente vai concluir o ensino médio e o ensino superior, a nossa cor da pele vai decidir qual espaço que a gente vai ocupar dentro da sociedade e nós, mulheres negras, somos a base dessa pirâmide política, social e que vem sendo sempre mais violentada e excluída. Infelizmente, todos nós sabemos que os nossos direitos que são violentados são os que o Estatuto, inclusive, vem trazendo para reforçar que a gente tem acesso e direito, que é educação, esporte, lazer, saúde, como a doutora mesmo disse, quando a gente vai fazer um recorte racial, nós somos os que mais estamos nesse processo da exclusão, nesse processo da violência, nesse processo de não ser enxergado enquanto um cidadão de direito, porque o ECA vem, inclusive, para fazer com que o jovem seja entendido pela sociedade enquanto um cidadão de direito, mas o jovem negro e periférico não é entendido enquanto cidadão de direito pela sua cor da pele. Então, a gente vive numa retórica e numa luta constante. Eu, infelizmente, costumo dizer que, nos meus 28 anos, eu pensei que eu ia estar acabando a universidade, pulando por aí, porque a gente tinha Matilde como ministra, depois veio o Nilma, a gente tinha a política de cotas, mas nada são flores. Então, hoje a gente tem uma nova relatoria aprovada da lei de cotas, que vem também reforçar a nossa permanência dentro da universidade. E aí, enquanto a gente tem no Estado um estatuto que vem para garantir a nossa educação de qualidade, ele também vem para garantir a nossa permanência nesse espaço. Eu até separei um poema de uma grande amiga minha, que eu vou ler para vocês no final, mas falar, assim, da importância da construção dessa agenda. Sabe, Macaé? Hoje nós temos três jovens negras aqui sentadas à mesa, a Iana, que também passem uma parte da infância junto, Thais, Thainá, que é advogada, então, assim, nós estamos ocupando espaços que sempre foi nosso de direito e hoje a gente ocupa esse espaço porque várias outras mulheres negras passaram na nossa frente e nos deram a oportunidade de estar aqui. Hoje eu sou Luana de Souza, jovem negra, mulher periférica, porque Macaé foi vereadora, deputada estadual, porque Matilde foi ministra, porque nós tivemos outras mulheres negras, infelizmente, que tiveram as suas vidas ceifadas para garantir que a gente ocupasse esse espaço. E, dentro disso, eu lembro, inclusive, a nossa marcha das mulheres negras em Brasília. Era uma marcha de posicionamento político, era uma marcha para garantir a vida das mulheres negras, para garantir a vida da juventude negra, porque a maior parcela daquelas mulheres negras que estavam em Brasília são mães de filhos negros, então, a partir do momento que você é mulher negra, a sua próxima luta para permanecer na sociedade da sobrevivência vai ser pela garantia da vida do seu filho negro que futuramente vai vir. E nós fomos muito violentadas durante aquele processo da marcha. E aí, vem golpe, vem tudo isso, e a gente retrocede no processo de garantia de políticas públicas. Então, quando as quatro deputadas vêm trazendo uma agenda que é bater de frente com o Estado, que silencia tudo o que acontece, que é bater de frente com o governador que está disposto a aumentar o salário dele em 300%, mas não está disposto a garantir o piso do professor para a gente ter uma escola e uma educação de qualidade, é colocar o corpo na frente para defender a população negra de Minas Gerais. Então, a gente vai sair também dessa agenda com a garantia de que não estamos sozinhas, a nossa luta vai continuar. Quando a Matilde fala de representatividade, a gente tem a oportunidade, inclusive, de aproveitar essas mulheres negras que estão nos representando para fortalecer, eu acho que nós, enquanto sociedade civil, também precisamos fortalecer a agenda do Estatuto de Promoção da Igualdade racial e a gente precisa fortalecer o mandato das nossas quatro deputadas mulheres negras, levando também em consideração todos esses ataques que as mulheres vêm sofrendo na Assembleia e em todos os outros lugares de poder que elas vêm ocupando. Eu vou ler um poema para vocês e ele é da Ayana Mourinho. Preta, favelada, consciente de tudo. Preta, favelada, queria salvar o mundo. Na minha essência, eu carrego a cura para esse tormento. Nas minhas palavras, ressoam sentimentos e banzo, lamentos. Eu nunca estou sozinha, sou filha das ancestrais que do meu lado caminham. Minha trajetória carrega a força, a beleza, a potência de todos e todas que estiveram aqui antes de mim. Eu faço sancufa para aprender com a minha ancestralidade. Consegue sentir? Eu faço sancufa. O feminismo branco não consegue nos representar. As mulheres brancas lutavam para votar enquanto minhas mais velhas se organizavam para quilombos levantar. Pelos direitos de existir, viver e falar. Mulheres negras defendem a nossa total libertação, mas é impossível apagar da memória a realidade de banalização, suja de sangue e muita exploração. De vergonha, eu não morri. Estou vivona, existindo aqui. Mas quando uma bala perdida acha o irmão preto, ela também consegue me atingir. O racismo é uma instituição que vem sendo banalizada. Lucram e monetizam as custas de um povo que amargam as estatísticas de desgraças. Uma população que sobrevive em meio ao caos e aos resquícios da escravidão. Eu não estou sendo radical. A verdade tem que ser dita e mulher preta ainda é vista como um objeto sexual. povo preto está na base, porém queremos poder. Poder de controle de terra, poder de controle financeiro, poder de autonomiação e poder de organização. Poder dizer que as nossas histórias não se iniciaram na escravidão. Daqui sigo honrando quem entrou nesses caminhos e apontou as pedras. Quero plantar, regar, cultivar para em nossos caminhos mais do que nossos prosperar. eu sou uma mulher preta favelada. Obrigada, Luana. Saudai, Ana Morim também, que deve estar nos acompanhando aí pela TV Assembleia. Quero cumprimentar aqui e registrar a presença do Lidio Omar e da Eliane Moura, que são vereadores e vereadoras lá da nossa querida Tio Flotone. Passar a palavra agora para a Ayana Odara de Brito, que é assessora da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem e integrante do Nizinga, coletivo de mulheres negras. Boa tarde. Estou muito emocionada para falar a verdade, e aí eu vou contar um pouquinho de como é que eu vim chegar nesse espaço. Eu sou a Ayana Odara, eu tive a Assembleia Legislativa como a minha primeira espaço aberto de estágio, quando eu comecei a minha graduação em gestão pública, então, é muito feliz poder voltar aqui agora nesse contexto, dessa mesa. Eu nunca vi esse espaço tão negro antes, então, eu estou muito feliz. e, além disso, além de ser a Ayana Odara, eu também sou filha do professor Eustáquio e é a primeira vez que a gente está na mesa juntos, então... E, além dele, também filha da professora Benilda, que é uma das nossas grandes referências, não só como minha mãe, mas dentro do movimento negro aqui de Belo Horizonte, de Minas e do Brasil. E do mundo, realmente. Bom, me apresentando, eu sou a Ayana, eu estou assessora nos direitos humanos na Prefeitura de Contagem, mas, além disso, sou gestora pública de formação e a minha pesquisa, enfim, toda a graduação e o trabalho que eu desenvolvo é pesquisando a relação dos mandatos legislativos das mulheres negras no Brasil. Então, eu acho que a gente está aqui agora, nesse momento, já está rompendo com muitas coisas e muitos dados que a gente tem dentro do contexto da política pública, principalmente nos últimos anos. De 2018 para cá, a gente tem uma entrada significativa de mulheres negras dentro do ambiente legislativo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem o nosso momento de mais desafios e retrocessos da política nacional. E aí é importante a gente pensar, como que nós, mulheres negras, ao adentrar o espaço legislativo, conseguimos trazer essas pautas que, hoje, a gente trata como pautas interseccionais, mas que são as somatórias de todas essas somativas que nos atingem enquanto mulheres, enquanto pessoas negras, e nós somos as únicas capazes de falar sobre tudo isso. Então, quando uma mulher negra entra no ambiente legislativo, além de poder falar sobre a questão de ser uma mulher negra, a gente consegue falar sobre saúde, a gente pode falar sobre educação, a gente pode falar sobre direitos humanos, porque são todas as pautas que elas vão entrelaçando e que fazem parte do nosso cotidiano, e a gente tem essa responsabilidade de falar sobre isso. E, além disso, puxando o Chardinha para o meu lado, eu faço uma pesquisa sobre a Assembleia Legislativa de Minas, mas também a LESP, que tem uma mudança muito grande, mas que também tem uma fragilidade muito grande da gente conseguir trazer as pautas e elas permanecerem dentro do debate. Então, é muito importante pensar as nossas parlamentares negras e, mais do que isso, conseguir fazer com que elas tenham régua e compasso para continuar seguindo e desenvolvendo o trabalho delas dentro dessa casa, que é uma casa desafiadora, que é uma casa que não nos recebe de uma maneira positiva, é uma casa que, muitas vezes, dificulta mais a nossa presença do que favorece a nossa existência aqui dentro, e é uma casa que pode ser vista também como o tempo inteiro tentando causar essa expulsão. E aí, pensando nisso tudo e também eu estou em contagem, mas, além disso, faço muitas outras coisas, quando a gente pensa em direitos humanos, eu fico pensando que a gente sempre trata na perspectiva maior, como que a gente vai falar sobre isso dentro de contextos maiores. E aí, pensar que, nos últimos anos, isso que a gente está fazendo é um movimento internacional. A gente tem pautado, claro, na história do Brasil e do mundo, a questão dos direitos e tentado criar formas de estabelecer e concluir com que pessoas negras tenham acesso aos direitos, e a gente tem feito legislações não só no Brasil, mas em todo o mundo focalizadas nisso, de forma com que a gente não consiga retroceder nesse contexto, mas, quando a gente pensa em direitos humanos numa perspectiva internacional, eu acho que não tem um exemplo maior do que as Nações Unidas para a gente conseguir pensar nisso. E aí, pensando nesse contexto e também focalizando nessa nossa questão de pensar os direitos e a segurança para as pessoas negras, não só no Brasil, mas aqui no nosso contexto de Minas Gerais, a gente tem visto um movimento internacional, e aí é também um dos trabalhos que eu vou pesquisando e desenvolvendo, que é de conseguir escrever e ter normas que vão ser afirmadas, assinadas e cumpridas pelos países, de forma que a gente consiga garantir esses direitos de maneira constitucional. E aí, nesse contexto, esse ano, eu pude participar junto com outros jovens negros do Brasil e do mundo na segunda sessão do Fórum da Década Permanente de Afrodescendentes das Nações Unidas. A primeira sessão foi na Suíça, a segunda sessão foi nos Estados Unidos. E, dentro desse contexto, a gente criou um coletivo de juventude internacional que está estudando, que é de militância, que é uma juventude engajada e que está disposta a compor esse espaço e que a gente consegue reafirmar isso desse nosso compromisso internacional de garantir com que essa nossa discussão seja fundamentada com outros países também. E aí, para além da juventude, a gente teve presença de muitas pessoas importantes, até a nossa própria ministra, Anélia Franco, estava, mas outras pessoas também aqui do Brasil e de outras representações do mundo, existe um compromisso político de criar documentos para que a gente consiga garantir e afirmar isso de uma maneira legal para que as políticas públicas sejam efetivas, mas que elas também tenham dados para que elas sejam criadas. E aí, nisso, eu trouxe aqui, eu acho que está acabando o tempo, mas vai ser bem rápido, alguma das nossas prioridades pensadas, que a gente vive um movimento que, nos últimos 10 anos, as Nações Unidas criaram, criou essa década afrodescendente, que, dentre várias ações muito tímidas das Nações Unidas frente ao que poderia ter sido feito, a gente tem um comitê agora que é um comitê permanente que é presidido pela ex-presidente da Costa Rica, Epsi Campbell, e que tem feito um trabalho muito importante que a gente tem alguns direcionamentos internacionais construídos, inclusive, por parlamentares brasileiros, mas também de outros países, para que a gente consiga ter isso como norte. E é muito próximo com essa nossa agenda aqui, é muito próximo com o que a gente debate, é muito próximo com a nossa perspectiva, e ele caminha lado a lado com o que a gente vê como prioritário. Então, entre vários debates e várias discussões, a gente tem um documento, que é um documento muito curto, mas que consegue trazer quais são essas pautas vistas como prioritárias das pessoas que são componentes desse fórum permanente, que são de pessoas africanas e afrodescendentes. E aí, a gente tem, dentre as pautas prioritárias, eu vou fazer uma tradução muito chula aqui, porque eu imprimi em inglês, mas a gente tem a importância da segunda década, a gente tem que pensar uma justiça reparatória global, então, é uma ação que precisa dessa caminhada internacional, a gente precisa ter acordos internacionais, e a gente precisa pensar neles para conseguir trazer para a nossa perspectiva estadual e também municipal, a gente precisa pensar quais são as evidências baseadas em pesquisa para abordar os sistemas de racismo estrutural, então, pensar que aqui no Brasil a gente tem um contexto que é muito único, até por todos os dados que já foram trazidos, mas que a gente consegue pensar dentro do contexto internacional uma participação de outros países também nesse debate e que servem também para a gente legitimar as nossas políticas. Uma tratativa para que a gente consiga pensar saúde, bem-estar e o tratamento para esse trauma intergeracional que a gente vive na diáspora africana. E, por fim, a questão de acessibilidade e outros direitos básicos. Então, é um convite para que a gente consiga também somar a essas outras lutas e conseguir pensar que esse movimento nosso agora é um movimento internacional. A gente está fazendo parte de uma mudança que tem sido muito difícil aqui no Brasil. A gente tem um levantamento realizado pelas Mulheres Negras Decidem que tem as legislaturas negras de 2018 a 2022, que apresenta os dados das 51 parlamentares negras eleitas durante esse ano. A minha pesquisa, efetivamente, é sobre a Erika Malunguinho, que é a primeira deputada negra trans eleita na Lespe que viveu muitos desafios dentro daquela casa, mas que a gente consegue pensar como que isso também fundamenta os nossos próximos passos para a gente conseguir trazer para esse momento agora essa nossa construção de estatuto, essa nossa efetividade do estatuto e essa nossa garantia de que essa não seja uma política de governo, mas que ela se instaure enquanto uma política de Estado para que ela seja efetiva, efetivada e que a gente consiga garantir isso com segurança. Então, é isso. Agradeço a mesa e muito obrigada. Obrigada, Diana. Não vou inovar muito, vou passar a palavra dentro da família. José Eustáquio de Brito, que é nosso professor da Universidade Estadual de Minas Gerais. Eu quero iniciar a minha fala cumprimentando as deputadas autoras desse requerimento, a deputada Macaé Varisto, a quem eu saúdo com muita emoção por conta da trajetória comum que temos, o movimento negro, e por acompanhar a luta de Macaé durante muito tempo. Então, muito grato pelo convite para estar presente nesta mesa, a deputada Andréa Jesus, a deputada Leninha e a deputada Ana Paula, que esteve aqui conosco. Queria dizer que é uma iniciativa muito importante na abertura do mês da consciência negra. É o primeiro evento que eu participo do mês de novembro, então, a gente sabe que esse mês de novembro é um mês de muita efervescência no debate sobre relações sociais no Brasil e essa audiência faz parte desse calendário de reflexões e lutas permanentes em torno da questão racial no Brasil. Quero também cumprimentar minhas colegas da mesa, professora e ministra Matilde Ribeiro, a quem saúdo com muita emoção também, Luana, expressão dessa juventude negra guerrida, Lígia, nossa defensora e aluna do mestrado profissional em segurança pública, a Tainá e minha filha Ayana, com quem tenho partilhado muitas reflexões e tenho acompanhado o desenvolvimento e reflexões sobre questões que nos tocam profundamente, o Maxinei, defensor público, também recentemente mestre em segurança pública e cidadania pela UENG, um prazer estar na sua banca de mestrado. Enfim, quero cumprimentar as pessoas que estão aqui presentes e as que nos acompanham pela TV, pelas redes sociais. Eu fiz, Macaé, um texto muito breve que eu quero tomar liberdade para ler, para não prolongar muito essa minha participação nessa exposição. Eu inicio destacando a relevância desse debate que situa a construção do Estatuto da Igualdade Racial de Minas em estreita relação com a Lei Federal 12.288, aprovada no ano de 2010 e que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial. Esse instrumento legal resulta de um conjunto de mobilizações e reivindicações do movimento negro e brasileiro nas lutas por acesso a direitos historicamente negligenciados por uma lógica de racismo sistêmico a fundamentar as relações sociais, econômicas, políticas, jurídicas presentes em nosso país. Naquele contexto, foi necessária uma ampla mobilização do movimento negro em articulação com a então Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da CEPI, em negociações com o Congresso Nacional para assegurar o reconhecimento de direitos, muito embora questões fundamentais como as ações afirmativas nas universidades públicas, as cotas raciais, não tenham sido incorporadas ao texto da lei. Além disso, a lei aprovada, como bem mencionou a ministra Matilde, embora tenha sido nomeada Estatuto da Igualdade Racial, não contém sequer uma passagem que faça referência à discriminação racial. Utiliza-se expressões como discriminação étnica e discriminação social, mas não qualifica a discriminação como sendo racial. Isso no Estatuto da Igualdade Racial. Dentre as várias dimensões que integram a construção do Estatuto da Igualdade Racial de Minas Gerais, o destaque conferido nessa audiência à questão dos direitos humanos nos convida a refletir sobre o enfrentamento dos desafios estruturais cuja permanência ao longo de nossa história sinalizam riscos à nossa democracia em processo de reconstrução. ao longo das últimas duas décadas temos produzido e acompanhado a sistematização de informações relevantes fundamentadas em pesquisas que têm um rigor científico e acadêmico e que abrangem as mais diversas dimensões em que a desigualdade racial é demonstrada a partir de indicadores que, em última instância, revelam a persistência histórica do racismo em nossa sociedade. Nesse sentido, afirmar que, com racismo, não há democracia, como vem sendo apontado pelo movimento negro, revela a consciência de que é preciso enfrentar esse quadro de desigualdades mediante a implementação de políticas públicas concebidas e implementadas sob a perspectiva de ações afirmativas, de modo articulado a políticas universais, compreendendo que elas não concorrem entre si. Pelo contrário, elas se complementam quando se trata de enfrentar esse quadro de desigualdades. Para exemplificar o desafio que se apresenta à nossa sociedade visando a enfrentar a desigualdade racial, menciono uma passagem do livro A Sociedade Desigual, Racismo e Branquitude na Formação do Brasil, recentemente lançado e de autoria do economista Mário Theodoro, que foi do IPEA, ele diz o seguinte, a pobreza, a miséria e, principalmente, a desigualdade são fenômenos que remontam à própria criação do Brasil e têm raízes na questão racial. Os quase quatro séculos de escravidão forjaram as condições para o aparecimento, o fortalecimento e o consequente protagonismo do racismo como um fator de organização e estruturação das relações sociais no país. Desse modo, o racismo consolidou-se como ideologia que diferencia e hierarquiza as pessoas em uma escala de valores que têm como polo positivo o biotipo branco-caucasiano e, como polo negativo, o biotipo negro-africano. É sob essa valoração que a sociedade brasileira se organiza e opera e é nela que se baseia o reconhecimento social do indivíduo, historicamente construído e que explica a perpetuação da desigualdade. Evidentemente, esse quadro de desigualdades se manifesta nas formas de sociabilidade cotidianas que tendem a hierarquizar e promover distinção entre as pessoas tendo por critério o pertencimento racial. Esse processo se traduz em graves violações aos direitos humanos de seres humanos que, no passado, não tão distante, foram subjugados à condição de propriedade alheia. Essas raízes profundas da escravidão negra em nosso país repercutem em nosso cotidiano em virtude da persistência do quadro de desigualdade inerente ao pacto entre as elites econômicas e políticas responsáveis pela manutenção e perpetuação dessa situação de violação dos direitos humanos ao longo de nossa história. Nesse momento em que a sociedade brasileira assume o compromisso de reconstruir a democracia com justiça social, essa iniciativa de fomentar o debate acerca do Estatuto da Igualdade Racial se soma a outras iniciativas igualmente relevantes que contribuem para destacar na cena política sujeitos coletivos que lutam por reconhecimento de direitos e justiça social. E essa iniciativa deve contar com o apoio das mais diversas instituições e atores que partilham o interesse comum de desenvolver ações no sentido de consolidar a nossa democracia enfrentando de forma propositiva as mais diversas formas de manifestação do racismo em nossa sociedade. Eu penso, Macaé, colegas da mesa e público de forma geral, que há um conjunto de ações que se abrem em torno dessa agenda. e eu queria citar pelo menos três para concluir a minha fala. Eu penso que há uma necessidade de implantar o que eu chamaria de um observatório de implementação do Estatuto da Igualdade Racial em nosso Estado, elegendo a categoria raça como um ponto de referência para auxiliar e avaliar o desenvolvimento e implementação das políticas públicas. Penso também que é necessário estreitar laços com instituições de ensino e pesquisa em torno da produção do conhecimento sobre a dinâmica das relações sociais em nosso Estado. Há muito trabalho sendo produzido, mas um pouco de forma fragmentada, sem articulação entre si, e eu penso que essa iniciativa pode ser capaz de promover essa articulação para que essa discussão fique cada vez mais sendo feita de forma aprofundada e com dados que subsidiem a política. E também penso que é importante, como já foi falado, assegurar recursos públicos para viabilizar ações no sentido de promover a igualdade racial e o combate à desigualdade racial em nosso Estado. Então, com isso, eu encerro a minha participação, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar presente a essa mesa. Muito obrigado. obrigada, professor José Eustáquio. Quero registrar a presença da CACA, nossa querida ex-prefeita de Araçuaí, hoje assessora da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Belo Horizonte, e que também ajudou a construir, e é CACA, o Ministério da Igualdade Racial. Muito bem-vinda. Quero passar a palavra para a Tainá Laís da Silva, advogada e co-coordenadora do ALAFIA, Grupo de Pesquisa e Extensão em Direito, Estado e Relações Raciais da UFMG. Boa tarde. Inicialmente, eu peço licença e cumprimento às minhas mais velhas, aos meus mais velhos, aos mais novos também. Enfim, eu fico numa posição difícil, mas também de aprendiz aqui nessa mesa, jovem, advogada e pesquisadora também. Já foram ditos alguns dados a realidade que a gente vive num Brasil miscigenado, mas estruturado pelo racismo. Então, eu queria fazer uma fala breve sobre esperançar futuros. Muito foi dito sobre as estatísticas e como e as formas que nos matam, mas também a gente precisa de motivos para viver. E eu falo disso dentro da universidade, dentro de uma institucionalidade, que é a Ordem dos Advogados do Brasil agora e outras instituições que reproduzem o racismo, mas dizer que a gente já deu o primeiro passo e ele começa nessa representatividade para além da representação, de ter pessoas mais novas enxergando pessoas mais velhas em espaços de poder e ambientes como academia, sem desmerecer também o conhecimento tradicional, o conhecimento que não está na academia. Não é o título de mestre ou doutora que vai garantir a alguém esse conhecimento, mas estamos nesses espaços também para poder dizer que a gente tem esse título. E, trazendo um pouco para a minha experiência, sendo co-coordenadora de um grupo de pesquisa, como o professor José Eustache falou, é importante porque a gente tem essa mão de obra, a gente tem uma juventude que está disposta a pesquisar e contribuir e pegar esse bastão, que eu entendo que seja quase que uma corrida de revezamento. Muitas e muitos vieram antes de nós e a gente está dando continuidade num trabalho que começou há muito tempo. Então, esperançar futuro seria depositar nessa galera esse voto de confiança e por isso eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de ser ouvida e a Lígia falou sobre projetar vozes e essa expressão é interessante porque muito se fala sobre dar voz, mas a voz já nos foi dada, a gente precisa ser escutada, a gente precisa de estar nesses lugares. E, na minha pesquisa na academia, meu TCC foi sobre a necessidade de uma formação jurídica antirracista que não só restringe as faculdades de direito que estão formando os operadores de direito, que eu nem gosto dessa expressão porque remete a um sentido de máquina, de operários, de uma máquina e um sistema que é racista, o direito foi base por muito tempo e legitimação do racismo. Então, como que estão o corpo docente das faculdades, não só de direito, mas de todas as profissões? Porque, querendo ou não, é clichê e não, mas são os professores que formam as outras profissões também. como que está a representação nesse corpo docente? Será que os alunos e as alunas se enxergam? Eles estão pautando o racismo para além de ser um ato isolado ou um crime? E agora, trouxe aí um pouco da discussão sobre racismo estrutural e tem um ministro, o Silvio, que popularizou uma expressão que não foi ele que criou, mas popularizou essa expressão que tem que tomar um certo cuidado, para as pessoas também não se valerem do racismo estrutural como uma justificativa para não poder fazer nada. Então, pensar no estatuto em âmbito estadual ele é importante para levar em consideração as particularidades do território, porque o Brasil é um país de dimensão continental e a gente tem as particularidades de cada estado. Ser negra aqui em Minas Gerais é diferente do que ser negra no sul, por exemplo. Então, a gente precisa entender quais são as particularidades do estado de Minas Gerais. E concluindo um pouco da minha experiência, recentemente eu dei uma oficina para jovens em medidas sócio-educativas e eu pude ir em casa de semiliberdade até ir no regime fechado. E os sonhos desses jovens são sonhos muito possíveis, sabe? Eu quero dar uma condição melhor para a minha família, eu quero ter um tênis, eu quero ter algo legal e eu até saí de lá como dizendo que queria fazer direito, assim. Mas, a gente precisa olhar para essas juventudes e não só a juventude que está na academia ou na escola, seja ela pública ou privada, mas essa juventude do sócio-educativo também. Como que está a nossa relação com a educação? E aí, eu bato na tecla da Lei 10.639, que é para além dessa política política de reafirmação, política ou pedagogia do reforço. A Bárbara Carine vai dizer isso no livro dela, como ser um professor, educador, na verdade, antirracista, da gente poder explorar um pouco mais essa palavra, o que é ser antirracista e como que a gente pode levar isso para a educação e fazer nessa pedagogia de reforçar o positivo para as crianças, seja da forma mais simples que é a estética de aceitar os nossos cabelos, os nossos traços, mas de garantir para essas pessoas mais novas as potencialidades dela e dizer para elas que elas podem ser deputadas, que elas podem ser ministras do FSTF, que elas podem ser advogadas, enfim, e advogados. Então, minha fala vai muito nesse sentido de esperançar futuros e de ouvir mais a juventude, o que ela tem a dizer e falar que estamos dispostos e dispostas a contribuir com essa pesquisa, enquanto uma pessoa que está aí à frente da coordenação do grupo de pesquisa da UFMG e dizer também que dados, de fato, é um princípio para a gente pensar a política pública e quando a gente tem o ocultamento desses dados e aí, desde lá de Rui Barbosa que queimaram os arquivos sobre escravidão assim no Brasil, a gente precisa colocar isso nas institucionalidades, também concordo que seja um dos primeiros passos e depois transferir essas políticas e ferramentas para a educação. Eu agradeço muito a escuta ativa de vocês, sei que já tem um tempo e é muito difícil falar depois de uma mesa dessas e deixo a responsabilidade com o Max agora para finalizar isso. Obrigada. Obrigada, Tainá. Gente, olha, antes de passar aqui para o nosso último convidado da mesa, eu vou solicitar aos interessados em fazer uso da palavra que se inscrevam junto à assessoria da comissão, está certo? Porque aí, assim que terminar a mesa, a gente vai passar para a escuta de vocês. Muito bem, então passo a palavra para o Max Ney Gonzaga, que é defensor público do Estado de Minas Gerais. Obrigado, deputada Macaé Baristo. É um prazer estar aqui participando desse momento histórico. Eu queria, primeiro, antes de mais nada, agradecer a senhora, a deputada Leninho, a deputada Andréa, e a deputada Ana Paula, que são exemplos para nós. Exercer uma legislatura, um mandato tão brilhante como vocês vêm fazendo diante de tanta crueldade, diante de tanto preconceito, de tantas ameaças, é um ato de muita coragem. Isso é um exemplo para nós. apresentar propostas desafiadoras, que é o Estatuto da Igualdade Racial, dentro do Parlamento, masculino e branco, não é algo fácil. Então, eu quero dizer que a senhora tem, vocês têm o nosso apoio, e é necessário tudo isto. Também gostaria de cumprimentar a nossa ministra, o querido professor José Eustáquio. queria dizer à sua filha que é um orgulho ter o seu pai como professor. Ele é um exemplo para todos nós na academia. Como nós aprendemos com ele. Primeiro dia de aula, quando eu ouvi, falei, gente, que alegria, um homem negro. E quando eu ouvi a aula e participei, falei, que sabedoria. Fantástico, professor, muito bom dividir esse momento com o senhor. Também, a nossa segunda convidada, Bruna, cumprimento, minha querida colega Lígia, defensora pública, a Uana também, que potência, e a Tainá, tão jovem e tanto conhecimento. Difícil falar depois de você, Tainá. Já conheço há um tempo, pesquisadora, compromissada com as questões raciais, e de uma beleza, uma doçura de fala e conhecimento que nos deixa felizes com tudo isso. Bom, falarei bem rapidamente, até porque hoje de manhã eu tive um júri e não pude me organizar da maneira que eu gostaria. Cumprimento a todos aqui presentes, as autoridades, deputados, a população geral, e digo o quanto é importante essa participação social. E, deputada Macaé Evaristo, quando a senhora disse que estão caminhando a todo o Estado e ouvindo as pessoas, essa participação é fundamental para que nós tenhamos um estatuto participativo e com muitas ideias. Eu já observei que nós temos muitos dados, obviamente, é necessário mais alguns. Mas algumas preocupações que eu tenho é de saber se a gente, como conseguir recursos públicos para várias diretrizes, porque algumas não serão necessárias, mas muitas delas, deputada, será assim. E outra coisa, não só como conseguir, como triblar os deputados, governadores, na sociedade de classe, que nós precisamos de recursos para a inclusão social do nosso povo preto, que precisa realmente de uma escada para conseguir ter um pouco mais de dignidade. começando pela juventude, que é deixada, que é excluída da escola, como a doutora Lígia falou, nos presídios, onde é grande massa, grande maioria, na saúde e no trabalho, o trabalho do jovem negro. Raramente o jovem negro tem um trabalho formal. Isso é muito triste, que dali se emancipa, da educação se emancipa. Então, será um desafio muito grande, mas eu queria pensar nisso, que a nossa reflexão seja como driblar o racismo e como a gente pode trazer recursos públicos para implementar esse estatuto que precisaremos de dinheiro. Eu agradeço a oportunidade que estou tendo nesse momento de participar em conjunto com a sociedade, representando a defensoria pública. É uma instituição que está ao lado do povo, ao lado daquele público que é vulnerabilizado e é nosso dever. participar dessa audiência pública, além de ser um prazer por ser uma pessoa negra também, estou dentro da minha função de trabalho. Eu agradeço e desejo uma boa tarde para todos. Muito obrigada, doutor Max Ney Gonzaga. Nós vamos passar agora, gente, para as pessoas que se inscreveram. o pessoal lá da lateral, a gente vai chegar aí, está bom? O pessoal aí que está nas laterais. Olha, eu vou chamar, então, os três primeiros. Nós vamos combinar três minutos para cada um, está certo, gente? A gente tenta combinar para dar tempo de mais pessoas participarem, se a gente não controlar um pouquinho, aí depois sim. É muito importante que as pessoas possam também aqui deixar suas contribuições. Vou chamar a Rita Galvão, que é presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB Minas Gerais. Vou falar. Boa tarde a todos e todas. A gente teve um bate-papo bacana com a ministra Matilde mais cedo. E a gente, enquanto mulheres na atuação e à frente das instituições, como disse a Tainá, a gente vê que a representatividade ainda parte de um lugar muito solitário. e aí esse status da igualdade racial, eu vejo que ele vem para mudar um pouco a nossa próxima geração, digamos assim, porque a gente está aqui para construir junto. Dentro disso, já temos as questões da educação, educação antirracista, sigo muito a doutora Bárbara, mas não é uma realidade ainda no nosso estado nem no nosso país. A gente não está dentro das escolas básicas, fundamentais, da forma que a gente deveria estar. Então, a gente fica muito com essa impressão de que a gente é a negra única ou negro único no espaço, discutindo pautas que já são ultrapassadas através da legislação. mas nós não estamos acessando nós mesmos. A gente não está conseguindo falar para os nossos filhos, a gente não está conseguindo falar para os nossos sobrinhos, nossos netos, sobre a importância do estudo, tanto da legislação antirracista quanto da história do povo negro. Eu, dentro de uma escola, fazendo uma palestra mês passado, um menino negro, padrãozinho, digamos, cabelinho na régua, todo bonitinho, ele virou e falou assim, ô, tia, eu sou muito feio. Aí eu falei, você está maluca, você é lindo, você está todo aí, arrumado, todo elegante aqui na escola, está estudando, está melhorando o seu futuro. Ele virou e falou assim, meu cabelo está cortado, porque, meus colegas ficam rindo do meu cabelo. Mas eu posso cortar cabelo, posso pintar o cabelo, platinar o cabelo, tia, que eu ainda sou preto. Isso, assim, me tocou, eu fui conselheira tutelar durante muitos anos, eu sempre lidei com a diversidade ali na base, as vulnerabilidades, mas eu fui aprender a falar com uma mulher negra há pouquíssimo tempo. Eu fiquei 15 anos no conselho e eu tomei essa proporção de precisar estar nos espaços, assumir o meu cabelo black, depois assumir os dreads, ser uma advogada de dread é um desafio. E a gente tem que falar com essa juventude além da estética, porque, para eu chegar na mudança estética, eu tive que passar por uma revolução interna. E isso é muito doloroso. hoje eu estou meio sentida, sabe, porque a gente toma lá, dá cá, recebe muitas coisas da vida, mas tem momentos que parece que você está muito sozinha mesmo. E estar aqui é energizar e vamos, estamos juntos, pegar na mão e sair caminhando. Obrigada, viu? Obrigada, Rita. Igor Novaes, mestre Guiné, mestre de capoeira, coordenador do coletivo capoeira, contagem, rodas na ecossol. Obrigada, mestre. Olá a todos. Boa noite, já. Eu vim rapidinho, eu não vou prolongar aqui a fala, porque eu sei que todo mundo está querendo falar, mas eu vou falar o que se fala lá no terreiro, lá de casa. que eu sou um capoeirista porque um terreiro não parou de funcionar e porque um mestre de capoeira não parou de dar aula, só por isso, senão eu estaria nas estatísticas aí, como todo mundo. Eu vi os dados ali da morte do povo negro, da perseguição ao povo negro, e a minha mãe, a Dona Ieda, ela tem uma percepção muito clara disso, apesar de ser uma benzedeira, não ter instrução, ela mostra para a gente claramente lá pelo terreiro por que isso acontece, ou escuramente. quando foi falado aqui da estética, da coisa, infelizmente a esquerda só teve um erro, eu acho, nesses últimos 30 anos, que foi criar uma bolha com um padrão. Então, a grande população, a gente não consegue atingir na cabeça, ou seja, a gente tem as melhores políticas públicas para a educação, a gente tem as melhores políticas públicas para o Brasil, a gente tem a melhor proposta, mas essa proposta ainda não chega no coração das pessoas. Por quê? Porque a gente ainda pensa numa bolha, que é uma bolha de pensamento, que muitas vezes passa pela academia, passa pelos estudos e passa pouco pela rua. A gente vê muito pouco capoeirista falando pelo PT. Olha que absurdo, a capoeira, ela é uma ponta, lá na ponta da ponta da ponta, mas você vê pouquíssimos capoeiristas dentro do PT, você vê pouquíssimos sambistas dentro do PT, você vê pouquíssimas benzedeiras falando pelo PT. E eu acho que isso, pastores que estão na ponta da tabela, na ponta da favela, que passam. Então, para terminar aqui, quando houve a eleição da Macaé, por exemplo, a gente viu uma quebra de padrão muito boa, porque a gente viu a mulher negra que fez todo um percurso lá de trás com a gente, de família, de militância, de vida, chegar aqui, a gente viu. A gente acredita que o PT vai conseguir implantar essas políticas, igualdade racial e outras, a partir do momento que essas políticas também atingirem a ponta da tabela e que ela também fale. Porque, se só a bolha falar, a gente vai continuar falando para a bolha, mas, quando a gente chegar na escola, vai estar lá o menino careca. A gente vai falar com a bolha, mas, quando a gente chegar na política pública, vai estar o menino careca sendo morto ou preso, porque ele não ouviu. Então, o pessoal da universidade ouviu, não morreu, mas aqui ele morreu. Então, eu queria deixar esse pensamento aqui, que a gente tem que fazer um investimento também na ponta da tabela e entender que, também, um dia, as benzedeiras também vão ter que falar pelo PT. A benzedeira vai ter que colocar a bandeira do PT na casa dela, não adianta só os universitários, só a classe média. Para terminar, eu queria só fazer um apelo ao PT e à esquerda que pensassem sobre a política cultura viva. Ela também pode instalar essa igualdade racial, mas ela precisa que o dinheiro chegue na mão das pessoas pretas, o que, pelo que estou vendo, não vai chegar. Então, a gente precisa de um controle, uma ajuda e muito obrigado. Está bom? Obrigada. Vou passar para o Marcelo Ladeira Colin Guterres, que é presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB Minas. Muito obrigado, deputada. Boa tarde a todas e todos. Bom, de forma breve, eu queria colocar que é um momento muito feliz, é muito importante a gente estar aqui dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para discutir o Estatuto da Igualdade Racial. E, na minha compreensão, eu entendo que toda essa trajetória histórica que a gente tem, o povo negro, de luta, trouxe a gente até esse momento. E aí, a gente teve todo um acúmulo, inclusive, de buscar a universidade como um espaço de emancipação. A gente fez muito trabalho de base e muito diagnóstico da necessidade de dominar determinados saberes e determinados instrumentos para a gente poder alcançar novos lugares como esse lugar institucional que nós ocupamos hoje. Só que tem faltado as pessoas que estão recebendo esse bastão, como disse minha colega de comissão, Tainá, essa mesma energia de um trabalho social efetivo, de um trabalho de base efetivo, exatamente para dialogar com a base que está na ponta e que é, de fato, destinatário dessa política pública nossa. Eu acho que a gente se acomodou de forma muito confortável em um espaço de diagnóstico, em um espaço de estudo, de análise, de reflexão, que obviamente são relevantes, mas apenas o diagnóstico em si não leva a nada. Esse diagnóstico tem que vir acompanhado de ações, de políticas públicas, de questões contundentes, de como nós vamos superar e extirpar, não é nem driblar, é extirpar, exterminar, destruir, pôr fogo no racismo para que ele nunca mais exista e nem seja lembrado daqui a muito tempo. Então, eu acho que o estatuto vem exatamente nessa toada, a gente está aqui discutindo questões concretas do que fazer para a superação do racismo. Sinto um pouco de falta, e aí aqui tentando ser propositivo com esse espaço, de um envolvimento maior dos setores produtivos, inclusive trazendo a questão das nossas formas de produção, eu não digo só do setor produtivo dentro de uma perspectiva e de uma lógica capitalista, mas também de uma perspectiva de emprego e renda, em relação à agroecologia, em relação às formas populares de gestão da economia, e eu acho que isso é fundamental porque a gente também precisa de uma emancipação financeira, enquanto a gente está inserido em um Estado capitalista, é fundamental que a gente pense também na superação dessa amarra financeira de tantos dados, como foram trazidos aqui, de maiores índices de pobreza, de extermínio, isso está tudo associado à baixa renda também, existe uma associação central entre a questão racial e a questão de renda, e acho que os nossos amigos defensores certamente verificam isso na prática. Então, finalizo saudando mais uma vez esse espaço que é fundamental, é um pequeno passo de uma história muito grande, e convoco e se proponho a todas e todos que sempre tragam essa perspectiva prática e essa perspectiva também de desenvolvimento de emprego, renda para a nossa população, porque só com dinheiro no bolso e liberdade a gente vai ter condição de realizar o que a gente precisa realizar para acabar com o racismo. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Gente, eu vou chamar aqui as próximas pessoas inscritas, vou pedir para quem não está aqui passar aqui para essa sala as pessoas que vão falar e nós estamos providenciando também um microfone sem fio, está bom? Então, na sequência aqui, já vou chamar todo mundo para que todo mundo já se organiza. Primeiro vai ser a Cris Matos, da Casa da Mulher de Teófilo Ottoni, na sequência, a Joseli Rosa de Souza, do coletivo Brejo das Sapas, a Nancy, que é da Pastoral Afro-Brasileira e do PT, e a Lília Macena, assistente social. Ok? Cris? Boa tarde a todos. Todas. Queria parabenizar por essa iniciativa, acho que ela foi fantástica e histórica para essa casa. É a primeira vez que eu venho aqui, nunca entrei nesse lugar. E, assim que eu recebi o convite do vereador Lidio Almar, lá de Teófilo Ottoni, a gente entendeu que era importante estar nesse espaço. E acho que é importante todas as reflexões que vocês fizeram, mas a gente precisa também ressaltar a nossa realidade nos interiores. Então, a gente sabe que lá, nas nossas cidades, nos nossos municípios menores, essa realidade, ela é ainda mais cruel. Então, hoje, nós temos um serviço em Teófilo Ottoni que atende mulheres vítimas de violência doméstica. A doutora Lígia conhece muito bem o trabalho, foi nossa defensora lá também. E a gente sabe que 80% dessas mulheres são mulheres negras e que, inclusive, não se reconhecem como mulheres negras. Então, isso é um processo extremamente doloroso e triste para a gente. Então, são mulheres que foram negligenciadas no que se refere à saúde, à educação, à assistência. Então, quando elas chegam, elas já chegam em uma situação que é extremamente complicada. e a gente não conseguiu fazer o processo de prevenção antes. E aí eu entendo que a gente precisa levar esse debate, essa discussão para o interior, para as nossas cidades, porque a gente sabe, como dizia a nossa saudosa prefeita Maria José, o universo começa na aldeia e a gente acredita muito nisso, que é lá na base que a gente vai conseguir fazer, de fato, essa revolução e essa transformação que a gente sonha tanto, com essa sociedade mais igualitária, onde a gente possa, de fato, ocupar os espaços de poder, não no sentido de que a gente precisa, que a gente tem essa necessidade de estar lá, mas porque esse espaço é nosso. Acho que o grande lance é esse. A gente não está tomando lugar de ninguém, o lugar é nosso e nós precisamos ocupar ele. Muito obrigada. Boa tarde a todos, a todas e a todos presentes. Meu nome é Joseli, Joseli Rosa, sou filha de Nanã. Primeiro, quero pedir a bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos. Para mim, é de grande gratificação ter essas maravilhosas aqui na frente, no sentido de estar nos representando, porque, sim, a representatividade, ela importa, porque a gente só vai conseguir fazer a transformação e a revolução a partir de nós por nós mesmas. Então, ter à frente a Macaé, essa maravilhosa que a gente está nessa construção contínua, a Leninha, a Ana Paula e a Andréa de Jesus, sim, a gente faz diferença a partir desse lugar da transformação. E eu sempre falo que a nossa transformação vai vir através do matriarcado. É nós, mulheres, que vamos reconstituir e transformar esse lugar da transformação e do poder. Nós somos antecedentes e temos a nossa ancestralidade de reis e rainhas. E, a partir desse lugar, sim, o poder sempre foi nosso e sempre vai ser nosso. Então, quando a gente ocupa esse lugar, é só dando retorno àquelas que pavimentaram para a gente estar aqui hoje, como a Nizinga, como a Nizinga, a Quaturni, aquelas que vieram antes da gente. Então, a gente vem simplesmente para dizer que, sim, tem uma proposta, um projeto político, como o próprio racismo, ele é um projeto político feito pela branquitude. e a gente vem aqui ocupar esse lugar da Assembleia Legislativa, que é um lugar do patriarcado, da branquitude, e aí a gente vem fazendo diferente. Eu acho que, como o nosso companheiro falou aqui, o Marcelo, e que minha sucederam também, quando a gente está com a caneta na mão, a gente transforma a nossa realidade. E essas companheiras hoje estão transformando a realidade e, para transformar a realidade, precisamos ainda combater o capitalismo. E o capitalismo, ele vai ser combatido a partir de projetos e orçamento. Então, quando as nossas companheiras, quatro mulheres negras, estão aqui falando por nós, construindo, porque não dá voz, a gente amplifica as nossas vozes. Então, são mulheres potências que amplificam as nossas vozes, porque, sim, elas sabem aonde e como e a falta do que a gente necessita. Então, quando ela toca a caneta na mão, ela transforma esse lugar a partir do orçamento público e acho que a partir desse também do orçamento público e de emendas parlamentares, fazendo uma transformação, que eu acho que o nosso companheiro mestre, quando ele vai falar sobre a cultura viva, e aí um salve a todas as faveladas e faveladas que foi no dia 4 de novembro, o dia da favela. Eu sou cria da favela, sou cria da pedreira do Prado Lopes. Então, entrar aqui nessa casa e ver essa forma que a gente fala de nós por nós e com nós, a transformação, ela vai se dar a partir desse lugar da revolução e da educação. Então, eu venho da pedreira, saio da pedreira e para ocupar esse lugar também. Ocupo um lugar hoje como chefe de gabinete da deputada Bela Gonçalves, é entender que o nosso corpo e a nossa trajetória, ela tem vez e tem voz, que a gente não vai arredar o pé, a gente vai continuar pavimentando e é essa importância mesmo de a gente realmente estourar a bolha, sair dessa bolha. A academia é importante ocupar e pegar esse canudo branco que fala para a gente ser alguma coisa e tem que ter esse canudo branco. Mas, quando a gente entra e começa a pensar e hackear esses lugares também, precisamos de hackear e também aprender a falar e voltar para a nossa base e falar o nós, é nós mesmo, é falar, como se diz, da forma como a população, como a nossa base sabe falar. Então, é importante ocupar esses lugares, falar e escrever, fazer trajetória e deixar memória. Então, o que vocês estão fazendo aqui hoje, mulheres, é fazer memória, é registrar e deixar marcado a nossa trajetória, porque os nossos passos realmente vêm de muito longe. Então, gratidão, oportunidade para o oportunizar e deixar esse escrito que é o que nós estamos fazendo e fazendo a diferença. Conte também com o mandato, infelizmente, a deputada Bela Gonçalves não pôde vir, mas estamos aqui representando e dizer que estamos construindo junto e eu também, enquanto movimento social, enquanto mulher negra, lésbica, favelada, venho dizer que a importância, da importância da diversidade de corpos e corpas. E muito obrigada a vocês que vieram antes de mim, muito obrigada a nossa sempre e eterna ministra por pavimentar, por nos ensinar, por nos educar a trilhar e a sonhar, porque é sobre isso, é sobre sonhar, é sobre a gente ter ainda a possibilidade de ter bons momentos e poder sonhar para que os nossos que vieram antes da gente, que vão vir, também possam ter a possibilidade de pavimentação e continuidade. Obrigada. Obrigada. Quero registrar a presença também do coletivo Casa das Pretas, lá de Coronel Fabriciano. Passar para a Nancy. A bênção de quem é de bênção, salve Maria, que sem salve Maria, para quem é da parte do Senhor. Matilde, eu quero trazer para você o grande abraço dos quilombolas, dos quilombolas de Sapé. O maior orgulho dele foi de você ter ido lá e ter sagrado esse quilombo. E eles desejam que você volte lá. E quando você colocou a importância de pisar na base, isso é a grande riqueza nossa. A academia é muito rica. Quero aqui com orgulho falar que carreguei Luana. E quero dizer que Credilda deixa para nós essa grande herança de caminhada. Benilda também e os tacos estão de parabéns. E a nossa jovem, a qual eu não conheço a mãe, mas ela deve ter orgulho. Então, essa juventude, não é, Macaé? Ouvir essa voz e a ação da nossa caminhada de nós mais velhos é dizer que nem tudo está perdido, que vocês são a semente que vai multiplicar essa caminhada. Então, portanto, hoje eu quero aqui dizer que a gente está fazendo essa história de fazer com que esse estatuto seja construído, mas seja construído também como a nossa jovenzinha colocou ali para nós, com aqueles e aquelas que precisam ser ouvidos. Eu lembro no trabalho com o Projove, eles diziam muito isso. Olha quantas leis nós temos construídas. E eles não tinham conhecimento. e eles falam imediatamente que eles só aprenderam que existia lei depois de passar para a vida do crime. Então, nós temos uma grande responsabilidade de fazer com que as nossas leis cheguem nas nossas periferias, cheguem nas nossas escolas e trabalhar nossos estatutos. É trabalhar com que o povo entenda, e os nossos principalmente, que direito não se tira, direito se conquista. E, para ele ser conquistado, ele tem de ser conhecido. E é isso que a gente vai fazendo dentro dos quilombos. tem uma cidade que ela vai estourar, porque o prefeito e a turma agora falaram, nossa, povo, a hora que eles se instituíram como quilombola, agora eles levantam a cabeça e falam. Mas a gente tem insistido muito. Construir é buscar o direito. e, para buscar o direito, ele tem de ser coletivo e não individual. E tinha um jovem, eu lembro, assim, que ele falava assim, gente, eu trabalhei 14 anos no Morro do Papagaio, e esse jovem sempre vinha atrás e falava assim, o que é isso? Fala de direito da criança, fala do direito do velho, mas não fala do direito do adulto, do jovem. Quando eu entro dentro de casa, me toca para a rua, quando eu estou na rua, eu volto, é porque eu fiquei na rua. Se eu ponho a minha música, ninguém quer ouvir e acha que ela está alta. E que aonde está o direito? E esse jovem, ele estava gritando o direito dele. Então, parabéns para nós que estamos aqui e vamos para as nossas bases reconstruir e levar o direito nas leis de todas que foram citadas. E, nesse estatuto, vai ser uma coisa que vai arrebentar aqui em Minas Gerais, com certeza. Parabéns às nossas deputadas que estão aqui na casa, colocando os corpos delas numa luta de sofrimento, não é, Macaé? Porque não é fácil cada dia. Mas, pode contar de nós, não vamos soltar a mão de vocês jamais. Obrigada, Nancy. gente, agora é a Lília Macena e, na sequência, o José Carlos de Souza, do MNU. José Carlos, passa para cá, porque aí, assim que a Lília vai falar, você já... Gente, boa tarde. Meu nome é Lília Macena, sou assistente social, sou da periferia, moro em Venda Nova. Primeiro, falar hoje aqui, estou me sentindo assim, pequenininha, com vergonha de falar, mas eu tenho que falar, porque eu me sinto muito representada por todas vocês e por todos vocês que vieram antes. E, assim, a sensação de que entrar nessa casa e que o meu corpo, que os nossos corpos estão representados aqui é outra coisa. Eu já entrei nessa casa sem ter nem uma mulher negra aqui. Então, a sensação de olharem para a gente diferente, a sensação de que a gente vai ser barrada na entrada, daquela questão toda. E eu sempre sinto, mesmo assim, eu ainda sinto isso quando a gente chega aqui. Hoje mesmo, na entrada ali, foi bem difícil. Mas, participar desse espaço, poder falar, já é uma vitória para a gente. E me senti mais a vontade de falar quando a Tainá falou principalmente da questão dos jovens, do socioeducativo. como assistente social, estive no socioeducativo e digo, a gente realmente tem que olhar para esses meninos do socioeducativo. Claro que a gente tem que estar na universidade, ocupar esses espaços, porque nós temos muita condição disso, mas o socioeducativo, gente, é aquilo mesmo. A gente sai de lá, os sonhos dele é muito real e é, assim, pequeno do mundo que a gente pode oferecer. Então, eu ficava lá, todo dia eu saía, assim, com corpo, sabe? O que eu posso fazer mais? Então, assim, eu participava da vida ativa daquelas crianças, daqueles jovens, porque muitos são crianças que estão ali. E, assim, é isso, era o tênis, é dar uma vida melhor, é querer um estágio, é querer um emprego. Emprego, emprego, era o que a gente ouvia todo dia. Eu quero um emprego, por que eu não posso fazer o cursinho? Então, assim, o socioeducativo e, claro, majoritariamente são negros que estão lá. Eu fiquei no masculino, então, todos os anos que eu fiquei foi no masculino. Então, assim, os jovens que estavam lá pediam a gente por favor, ajuda, e a gente fazia de tudo, rodava nas escolas, procurava o Estado, mas aquilo, assim, olhos fechados mesmo, nojo de olhar para os meninos, entendeu? Então, assim, enquanto assistente social, mas, antes de mais nada, como pessoa, como ser humano, a gente tem que focar em olhar para eles, porque nós podemos mudar a realidade deles. É um pouquinho que a gente conseguiu fazer, e eu acho que, uma vez eu tentei, Macaia, trazer eles, eles queriam, muitos deles que tinham um sonho de entrar na Assembleia, e eu tentei, uma vez, fazer isso, não consegui, né, articular aqui. Então, era o sonho de muitos meninos entrar aqui, porque eles, para eles, isso aqui é o surreal, como é mesmo, para a grande maioria. Eu disse, quem sabe um dia a gente consegue fazer uma caravana e trazer os meninos aqui para olhar, porque eles estão num processo de a gente poder educar, de ajudar, então, de compartilhar e mostrar para eles que esse espaço aqui também é deles e que eles podem entrar. Então, assim, foi o que me motivou essa fala de hoje. Além de tudo, de vocês falando, assim, que eu me sinto extremamente representada, e estou dizendo, Macaia, me sinto pequena, muito pequena na frente de todos vocês, mas é isso. Obrigada pela oportunidade, Macaia, que você está nos proporcionando, desde que você entrou aqui, para nós podermos vir aqui e falar e expressar, assim, com todo o nosso coração as nossas dificuldades, mas sair daqui juntas, unificadas, para tentar mudar essa realidade. É isso. Obrigada, Lília. Passar agora para o Zé Carlos, o Zé... Muito bem. MNU. Boa tarde, boa noite a todos, todas e todos. Meu nome é Zé Carlos, estou na coordenação do Movimento Negro Unificado aqui em Minas Gerais e acompanhando atentamente essa pauta que muito nos interessa. A discussão desse estatuto para nós em Minas Gerais é fundamental para buscarmos assegurar, sim, os nossos direitos. A gente vem assistindo um apagamento intenso da nossa história nas cidades históricas aqui de Minas Gerais. Estou trabalhando muito lá em Santa Luzia, onde os nossos acervos estão sendo dizimados de uma forma violenta. Os casarões que continham as senzalas, os pelourinhos, estão sendo simplesmente tratorados, ignorados pela administração pública. E a gente precisa desse reforço, pois só os próprios órgãos fiscalizadores são insuficientes, como Câmara Municipal, Ministério Público, está sendo insuficiente para nos dar essa garantia. E parabenizar mais uma vez a Macaé e as parlamentares pela iniciativa de ser as guardiãs dessa pauta aqui dentro. Como a gente vê nas nossas comunidades quilombolas, são as mulheres que asseguram a nossa história, são elas que mantêm viva toda essa particularidade das comunidades quilombolas, a história, a forma da gente viver, são elas que seguram, vai para as associações, são elas que estão à frente. E aqui nessa casa, praticamente, quilombaram, as nossas deputadas negras quilombaram para dar essa garantia para a gente. E, para encerrar, só reforçar aqui o convite, nesse próximo final de semana, 10 e 11, nós estamos realizando mais uma etapa do Seminário Internacional sobre Reparações. Nós estamos aí discutindo com... nós vamos ter a presença de representantes da Embaixada de Angola, está vindo outros companheiros da Venezuela, da Colômbia, estão participando de Cuba, e a gente vai estar dando mais um passo para esse tema de reparações, que muito se fala, toda vez que a gente tenta emplacar essa discussão, vem algumas políticas, algumas concessões, não é porque eu vejo isso como concessão para nos calar e não deixar a gente aprofundar de fato, assim como esse estatuto é um meio de a gente colocar essa política de reparações no Estado de Minas Gerais. Então, 10 e 11, nós vamos estar lá no auditório da UFMG, na Praça Afonso Arinos, realizando mais uma etapa desse seminário sobre reparações. O mais, parabenizar a todos e agradecer a oportunidade. Obrigada, Zé Carlos. E a Eliane Moreira, que é vereadora do PT de Teoflotone. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, agradecer essa mesa seleta no sentido da representação da resistência e da força dizer que sair de Teoflotone, vereador, presidente, nosso primeiro presidente negro da Câmara Municipal de Teoflotone, com Cris, nossa companheira está aqui hoje para nós falar para a gente sobre a questão negra. a força da negritude, mas também os desafios. E a gente que trabalha na ponta, eu sou assistente social, psicóloga, a gente tem um grande desafio que é a população carcerária. E a população carcerária mulher e mulher trans e negra. eu falo isso porque a gente recebe e a gente sabe de todo preconceito, o preconceito de ser negra e o preconceito de ser e de vir de todo um sistema carcerário. Eu acho que é uma reflexão muito grande para a gente desse desafio como acolher essa mulher, quais políticas públicas que pode atender essa mulher de fato. Porque essa mulher sai, ela tem filhos e a gente não tem uma política pública que possa segurar ela no momento que ela sai do penitenciário, da cadeia, ou que ela cumpre o seu regime, ou que ela tem um regime... Ela não tem um amparo legal de fato. É um aluguel social que vai sair daqui 45 dias, um filho que está com um filho que está com outro, ela não tem como juntar essa família, ela não tem como fazer uma faxina porque ela já está marginalizada, ela não consegue um emprego de carteira assinada por conta do preconceito. Então, é um desafio muito grande para essa mulher negra. Então, e eu penso que nós temos que pensar em políticas públicas efetivas, estratégias efetivas para que de fato possa chegar a essa mulher. Porque senão o ciclo da violência e do preconceito ele vai continuar e vai impactar, doutora, nessa criança, nesse jovem, nesse adolescente e assim reproduzir essa violência e esse preconceito. Então, essa é a minha contribuição, nós colocamos disponível para a gente somar junto, sabe, nesse pensar, nesse construir e nessa luta contra qualquer tipo de racismo. Obrigada. Muito obrigada. Com certeza, também, esse tema será a pauta de um dos nossos seminários legislativos e a ideia é que a gente possa descentralizar. Já fizemos em Montes Claros, nós queremos chegar lá. A gente já falou, Antônio, vamos chegar, no primeiro trimestre do ano que vem. Eu queria perguntar às pessoas aqui da mesa se querem ainda fazer uso da palavra, se tem ainda alguma contribuição. muito importante ouvir tudo o que eu ouvi, muito importante a configuração dessa mesa. Eu fiquei aqui pensando, além das fotografias que estão sendo tiradas, que outras memórias nós poderíamos registrar, e aí, Macaé, vamos ousar, quem sabe, fazemos um artigo sobre esse momento aqui. Tem várias pessoas aqui com as suas contribuições que resgatam coisas muito importantes. mas eu fico sempre pensando o quanto é que nós temos que nos refazer dia a dia para dar conta desta coisa toda. E eu sempre me lembro de uma frase da nossa companheira poeta, a Elisa Lucinda, que agora ficou mais conhecida ainda depois da participação na novela da Globo, a Elisa tem uma frase que refere-se à poesia, mas eu imagino que dá para a gente fazer assimilações com várias coisas da nossa vida. Ela diz o seguinte, há tanto que fazer com a poesia que eu chego a não dar conta das tarefas, mas fala isso de uma maneira promissora. E eu vejo essa coisa promissora nas vozes dessas meninas, que são nossas filhas políticas, e também desse variado grupo aqui, com várias representações, que é isso que nos faz, eu creio, cada um, cada uma de nós, ter a resposta a cada dia, para quê, para onde, como, nesse sentido positivo de fazer valer a nossa existência hoje, dos nossos ancestrais e do que virá. Muito obrigada por estar aqui, eu me sinto extremamente em casa aqui. muito obrigada. Muito obrigada, Matilde. Eu não posso deixar de cumprimentar esse pessoal de Teoflotone, que está aqui. Teoflotone foi, eu sempre digo isso, a comarca que me transformou como mulher, como ser humano, como defensora pública, e aí eu aproveito para dizer o quão importante é, sim, a Assembleia Legislativa ir para o interior, conhecer as realidades do interior. Teoflotone, aquela região do Vale do Mucuri, é uma região que precisa de atenção, atenção com relação à pobreza, atenção com relação a racismo, atenção com relação à misoginia. temos lá, sim, uma marca dolorosa de violência sistemática, sistêmica contra a mulher. Claro que não é uma exclusividade de Teoflotone, mas sintam-se abraçados, amo Teoflotone e não podia deixar de fazer esse registro. Muito bem. Você vê que o Teoflotone também traz coisas muito boas para Minas Gerais, não é? Aqui. Maravilhoso. Mais alguém, gente? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer e de reafirmar o meu compromisso individual de descentralização, de poder levar esse debate para a galera falar o dialeto deles. Então, é bem importante. E eu fico muito feliz de estar aqui. Queria só agradecer mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Tainá. Nessa mesma linha, agradecer pelo convite, agradecer pelo encontro, pela qualidade do debate, que eu penso que abre caminho, Macaé, para que a gente possa continuar refletindo criticamente sobre esse quadro. É um quadro que nos desafia historicamente, e vocês, aqui na Assembleia, com o compromisso que têm demonstrado, têm essa condição de abrir caminho para a gente poder aprofundar esse debate sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Então, fico muito feliz pela oportunidade e cumprimento mais uma vez a você pela iniciativa. Muito obrigado. 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 Bom, eu quero também agradecer pelo convite, pela oportunidade, falar mais uma vez que eu estou realizada em vida, participando da mesa com uma das poucas ministras negras que a gente já teve, uma das poucas deputadas estaduais negras que a gente já teve no Estado, mas falar da importância da agenda, reforçar que as mulheres negras aqui da Assembleia estão construindo mais um passo da nossa história de emancipação do povo preto do nosso Estado e também me colocar à disposição para a construção e falar que nada de nós sem nós, e que é mais um passo da nossa vitória contínua na construção de uma sociedade antirracista e mais plural. É isso. Obrigada, Luana. A Yana? Bom, também com essa missão de agradecer, dizer que, sem dúvida, hoje é um dia extremamente memorável, não só para a gente da mesa, mas para essa casa, para a Assembleia Legislativa, que se diz a casa do povo, mas nem sempre é a nossa casa, normalmente não é a nossa casa, mas que é com essa luta histórica que a gente tem travado e agora eu posso falar enquanto essa geração é fruto dessa militância e que tem esse compromisso político também de reafirmar, valorizar e reacender essa nossa expectativa, fazendo a mudança dentro daquilo que a gente vê que é possível. Então, se é dentro da universidade, se é dentro dos nossos espaços de luta política, a gente tem desenvolvido um diálogo com diferentes frentes de atuação. Eu falo que a gente estava falando agora há pouco indo do sócio-educativo, eu acho que eu também tive experiências muito importantes na minha vida nesse contexto, eu lembro que com 15 anos minha mãe me mandou para uma oficina de turbante numa casa de meninas de 15 anos e eu estava nesse espaço de oficineira num contexto que antes disso eu não tinha muito acesso nem mesmo a informação de como é que era a realidade e como é que eu podia pensar a mudança sendo também uma jovem construindo esse espaço, mas nesse outro lugar, mas também com esse interesse político e o compromisso de reafirmar isso e fazer com que a gente consiga dialogar de igual para igual dentro desse contexto. Então, é isso, eu fico muito feliz que a gente esteja pensando esse nosso estatuto aqui em Minas, mas também reafirmando nosso estatuto nacional, reafirmando essa nossa perspectiva interseccional e global que eu acho que sem ela a gente não vai conseguir avançar. Então, é importante que a gente tenha mulheres negras em todos os espaços que são nossos, mas que a gente construa e reafirme esse compromisso nosso político enquanto sociedade para fazer valer a voz dessas mulheres negras que estão à frente não só da Assembleia, mas de outros vários espaços de poder que estão construindo essa nossa luta histórica, mas que tem reafirmado cada dia mais esse compromisso internacional, nacional, enfim, dentro das nossas casas legislativas e executivas também. Então, é isso. Mais uma vez, obrigado. Eu queria, mais uma vez, agradecer e dizer o quanto é bom estar reunido com muitas pessoas pretas, negras. Mas, para além disso, entendo ser importante que essa participação do público negro também deve se encontrar em outros momentos aqui nessa casa, principalmente na discussão de orçamentos, sabe? E, dentre outros, empresariados. Então, a gente não pode ficar restrito aqui, não. Ocupar onde tem o dinheiro, gente. A gente precisa de dinheiro, que é essa verdade, de orçamento para a nossa inclusão. É bom? Então, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer por estar aqui nessa casa. Um abraço. Muito obrigada. Gente, eu quero também aqui registrar que essa nossa atividade faz parte da agenda da década dos afrodescendentes da ONU, que de 2014 a 2024. E a gente espera, né? Chegar em 2024 com o Estatuto da Igualdade Racial para Minas Gerais. Queria destacar, para quem quiser acompanhar, é o PL 817 de 2023, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, só para recuperar para quem chegou depois. Esse PL é de autoria da deputada Leninha, deputada Andréa de Jesus, deputada Ana Paula Siqueira e meu. E a ideia é protocolamos esse PL, mas vamos produzir todo esse processo de discussão sobre as várias temáticas presentes no Estatuto, também com o sentido de levar esse debate para o interior. A gente acha muito importante a gente conseguir chegar. Minas é um estado imenso, são 853 municípios, então, é importante que todo mundo se aproprie dessa discussão e, enfim, vamos seguir, tenho certeza que vamos ser exitosos nessa construção. Queria destacar ainda que a gente tem dois outros projetos de minha autoria tramitando, nesse momento, na Assembleia. Um que é o PL 816 de 2023, que institui uma política para as pessoas com anemia falciforme, que é uma agenda muito importante para o nosso Estado e a gente trabalha para que a gente tenha todo um marco legal que dê guarida aos pacientes, às pessoas com anemia falciforme. e o PL 1023 de 2023, que institui um programa de políticas de ações afirmativas nos procedimentos de contratação direta e indireta. Isso é uma coisa, além de a gente não ter em Minas Gerais ainda cotas no serviço público, nós não temos nenhum dispositivo que faça com que as empresas que são contratadas pelo poder público, portanto, ou organizações que têm parceria com o poder público, que elas promovam e tenham nas suas metodologias ações afirmativas. O Estatuto, ele abre o campo para que a gente possa ir no diálogo percebendo todas essas lacunas e para que a gente possa ir fazendo também essas legislações complementares. Hoje, gente, é um dia de mobilização no nosso Estado, mobilização de todos os servidores públicos contra o PL, que faz com que o Estado de Minas Gerais, autoriza o Estado de Minas Gerais a aderir ao regime de recuperação fiscal. Esse PL, gente, na essência, ele é um PL que destrói, destrói os serviços públicos no Estado de Minas Gerais. Minas Gerais tem uma dívida com a União, a qual ela não pagou nos últimos cinco anos, não é? E, com a adesão ao regime, o que é pior, a gente entra devendo 150 bilhões, nós autorizamos o governo do Estado a privatizar, e eles usam, agora está aqui um nome, eu falo que é romântico, de desestatização. Ou seja, gente, privatizar mesmo, entregar para a iniciativa privada as riquezas de Minas Gerais, a CEMIG, a COPASA, e a gente está vendo o que aconteceu com os Estados que fizeram essa privatização e que aderiram a esse regime. Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro, olha o que aconteceu em São Paulo, que viveu agora, um suplício de apagão com a empresa de energia elétrica que foi privatizada, e que simplesmente a empresa que é hoje a gestora de toda a rede diz que não tem recurso para resolver os problemas do apagão. Então, é um absurdo que se está tentando processar aqui com a anuência da Assembleia Legislativa e nós estamos aí todos mobilizados, articulados, porque a gente sabe que o encurtamento do Estado significa a gente deixar a nossa população mais sem assistência. Significa o fechamento de escola pública, a plecalização da educação com terceirização, entrega da gestão das escolas para organizações sociais, a precarização dos serviços de saúde, a desassistência, porque, de fato, o que acontece com a ausência de concurso público, de carreira, com... Gente, nenhum reajuste para os trabalhadores, para os servidores públicos nos próximos nove anos, não é? Porque se trabalha, doutor Maxinez, é obstáculo, com uma proposição de, ao longo de nove anos, dois reajustes de 3%, o que não dá nem o IPCA anual. Então, vocês imaginem que daqui a nove anos, onde estará, onde estará a remuneração dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais? Então, nós não podemos concordar com isso, porque nós sabemos que, lá no final das contas, nós, o povo, a população negra, as mulheres de Minas Gerais, a população empobrecida, é que vai pagar a conta com a total desassistência nos serviços públicos e na negação dos seus direitos. Então, é muito importante a gente acompanhar esse debate e a gente segue junto, fazendo luta em todas as frentes. Eu quero agradecer muito a presença aqui dos nossos convidados, agradecer especialmente aqui a presença da nossa sempre-ministra Matilde Ribeiro, que veio aí de tão longe para estar com a gente nesse dia. agradecer e dizer da minha alegria dessa mesa, com essa juventude, essas mulheres potentes, mas dizer também que é muito importante para os meninos e jovens negros de Minas Gerais ter a presença desses dois homens negros nessa mesa, porque a gente precisa romper com essa representação sobre os homens negros que muitas vezes são tratados como aqueles que devem ser temidos, não é verdade? Então, é muito bom a gente poder ter essa diversidade na mesa e a minha alegria também de estar aqui com esses dois homens negros aí dessa trajetória super bacana e porreta para todos nós. agradeço muito a presença de todo mundo que está aqui, eu sei que hoje a nossa agenda ainda segue, a gente ainda tem muitas atividades aí na cidade na pauta do combate ao racismo, então, vamos encerrar cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos.